Então, o que eu vou falar em geral é esse termo Data Science, certo? E eu gosto, quando eu apresento as coisas, de partir de problemas, certo? O que eu gosto de mostrar é o seguinte, se existe um negócio chamado Data Science, por que isso é importante? E por que eu quero convencer vocês ao sair dessa sala que não tem mais nenhum outro jeito na humanidade a não ser usando Data Science? Estou sendo meio exagerado, né? Peguei pesado. A gente força amizade, às vezes, no começo. Mas eu vou trazer um problema. Me diz aí o que vocês acham que seria um grande sonho da humanidade. Paz mundial, legal. Esse eu não vou resolver, não, porque não tem solução. Gostei dessa. Não, mas fala outra. Acabar com a fome. Acabar com a fome, certo? O que mais? Esse eu posso até mencionar, mas o que mais? Errar de casa ou doença. Errar de casa ou doença? Quem falou? Então. Hã? Carro voador. Carro voador, né? É um sonho legal esse também. Esse eu também não vou falar. Tá certo? Aí o grupo do lado aqui. Não, brincadeira. Eu vou pegar esse de acabar com as doenças. Eu vou falar assim, viver eternamente. Vocês acham que é um sonho da humanidade? Não. Não? Ah, da humanidade geral talvez não, mas de muitas pessoas sim. Sim, né? Da maioria talvez. Eu acho não. Não? Eu acho não. Sério? As pessoas não gostariam. Eu acho bastante. Viver mais né, o problema é que no passado o cara tinha expectativa de 30 anos, tá certo? Aí ele dizia, não, eu só vivo 30, se eu chegar a 60 eu tô bem feliz, aí chega nos 60, ah eu só vivo 60, então se eu chegar nos 80 eu tô bem feliz, aí chegou nos 80, ah não, mas se a gente chegasse nos 120, tá bom, você acha o que, que quando a gente chegar nos 120 o cara dizia, tá bom, agora tá na hora de morrer mesmo? Não, o cara vai querer chegar mais, enfim, viver mais é um sonho, concorda comigo? Então, agora que vocês concordaram comigo, vocês tem que concordar comigo, eu não tô! O que que faz um ser viver muito? Essa é uma pergunta, e muitos cientistas são envolvidos nisso, o que que faz alguém viver muito? Uma pessoa ou um ser vivo? O que que faz ver muito? Saúde, mas é só isso, é só saúde? Os bichos, eles vivem tempos diferentes, não é? Não tem expectativa diferente? Vamos fazer exercício aqui, quanto vocês acham que vive um camundongo caseiro? Hã? Cinco anos? Quatro anos, ó, cinco anos foi perto. Um cachorro? Hã? Vinte e nove anos, pô, vocês estão mal com o cachorro, hein? Ninguém tem cachorro em casa, ninguém, acho que ninguém tem cachorro em casa. Um gato? Um gato? Não, é que aqui, aqui no Brasil não vive tanto, né? Aqui no Brasil o cachorro não vive nem dez anos. Quem mais? Ainda mais só aquele que sai na rua, aquele cachorro coleira sai desavisado na rua, aí é que não vive. Gato? Trinta e oito anos, um urso polar? Quarenta e dois. Vocês estão conseguindo ver algum padrão aí? A gente tá falando de ciência dos dados, gente. O cavalo? Sessenta e dois anos. O elefante asiático? Qual é a conclusão que nós chegamos? É o que pede a família doado. Vamos então usar esses dados que vocês têm para uma nova estimativa. Quanto você acha que vivem as tuataras? Ó, o camundongo que viveu uns quatro anos, né? Então, bota em dois. Sete, oito anos. Sete, oito anos. Cem a duzentos anos. A ciência dos dados me traiu. A ciência dos dados. É que você usa estatística simples. Cem a duzentos anos. Aí alguém começa a dizer assim, peraí, o que a tua tara conseguiu fazer para viver duzentos anos? Isso não é brincadeira, isso é sério. Esse peixinho aí de corre, vai. Esse peixinho aí vive quanto? Agora vocês estão querendo usar, né? Duzentos anos. Uma droga de um peixinho que vive num laguinho. Eu não consigo viver cem anos e um peixinho vive duzentos, minha gente. Tá bom. Água viva. Água viva não é possível, né? Você vê um monte de gente morrer. E aí? Água viva. Biologicamente imortal. O que significa biologicamente imortal? Se o cara não for lá e pescar ela, ou não sofrer um acidente, mas se ela ficar livre, não morre. Morre. Vocês sabiam disso? Tem seres. A hidra também é assim. É biologicamente imortal. Então você acha que os pesquisadores não querem achar um jeito de dar um copy and paste, né? De copiar um, né? Sei lá, deve ter algum esquema, né? Tem. Tem. Essa pesquisadora, ela começou a dizer assim, ok, eu vou pegar um bicho e vou esticar a vida dele. Certo? Vou esticar. Vou fazer o cara viver mais. Certo? Bom. Ok. Como é que ela fez isso? Bom, ela podia ter pego um ser humano, né? Mas não pode, não sei o que e tal. Ela pegou esse verme aí. Se chama C. elegans. É que na outra versão do slide ela se mexia, né? Ela é bonitinha. É um verme. É um verme. Tá certo? E ela resolveu esticar a vida de um verme. Que perda de tempo nessa vida, né? Pegar um verme pra estender a vida. Por que que alguém quer estender a vida de um verme? Não, mas agora falando sério. Ela fez isso porque é um dos organismos mais simples que você tem, assim, né? Ele é muito simples. Ele tá todo mapeado, não sei o que e tal. E ela disse, ah, eu vou mexer nesse bicho aí. Ela conseguiu mais do que dobrar a expectativa de vida do verme só mudando um gene chamado DAF2. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Significa que tem alguma coisa a mais. Porque a gente tá acostumado a achar que o cara não vive muito porque ele vai envelhecendo. E ele vai envelhecendo por quê? Porque desgasta. Ah, vai desgastando. E como é que o peixe vive 200 anos? Não desgasta também, não? Pelo amor de Deus, né? E aquele raio daquele lagartixa que deve viver no deserto de Saara? Né? Vive 200 anos e também desgasta e também tem tudo isso. Como é que ele vive? Então eles começaram a entender que tem algum componente genético que tem alguma influência nesse processo, tá certo? E eles começaram a pensar assim, bom, então, legal, né? Legal. Então, será que a gente consegue fazer isso em quem? O que vocês acham que eles estão pensando? Em ser humano? Em ser humano, né? Não é no seu pet, não. Ninguém quer que seu cachorro viva mais. Um dia vai querer, quando for barato fazer ser humano viver mais, eles vão fazer pro seu pet. Mas agora é a gente, né? E aí? O que a gente faz? A gente pega o gene DAF2 no ser humano e muda pra ver se funciona? Como é que vocês fazem? Se fosse da sala imortal, né? É, já. É. E aí? A primeira pergunta é, seres humanos têm o gene DAF2? Esse aí que o verme tem? Não, né? Se não for a distância entre a gente e um verme. É muito grande, tá certo? Mas a gente tem um ancestral comum, concorda? Que está lá há bilhões de anos atrás, mas tem em algum lugar. Então, alguma coisa existe de similidade entre a gente, tá certo? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês, porque ela vai mostrar a importância do que a gente está fazendo, é como é que vocês acham que ela fez isso? Como é que ela mudou o gene do verme? Como ela fez isso? Alguém imagina? Se ela foi lá no microscópio... Vai, mais pra direita aí. Mais pra direita. Não, pega aí. Agora, agora. Corta, corta, corta. Não, é assim que ela fez? Primeiro que não dá pra ver no microscópio, tá, gente? Sinto muito. Será que foi cruzamento? Com o vírus, mas se ela usasse um vírus, ela faria como isso? Como é que o vírus edita o DNA? O vírus solta o DNA dele lá dentro e faz a célula produzir o DNA dele, mas ele não muda o DNA da célula. Na verdade, se descobriu há muito tempo uma técnica que uma bactéria usa pra se proteger de um vírus, tá certo? Se chama CRISP. Quem já ouviu falar de CRISP? Todo mundo. Mas sabe como é que funciona? Por que ninguém falou CRISP, então? Se todo mundo conhece. Eu não sei... O CRISP-Cas9 é uma técnica... Eu não sei se ela usou essa específica, porque tem outras, tá certo? Mas ela usou uma dessa categoria. O que ela faz? A bactéria... A gente descobriu isso numa bactéria. O que a bactéria faz com essa sequência? Ele vai lá. A bactéria, ela usa isso pra se proteger de um vírus. O que o vírus faz? O vírus vai na bactéria, injeta código genético. E aquele código genético entra na bactéria e a bactéria vai passar a produzir vírus dentro dela. Como é que você se protege desse vírus? Impedindo o vírus de se produzir dentro? É, e como? Você tem que fazer esse DNA... Você tem que desabilitar esse DNA, tudo bem? Então, eles dentro da bactéria descobriram que tem um sistema, que é uma proteína, que ela consegue identificar um segmento do DNA do vírus e pá, cortar o negócio. Ele corta. E aí, o negócio partido, ele não consegue mais fazer o negócio, tá certo? Só que, a gente consegue cortar e colar. Então, eles conseguiram descobrir que você consegue modificar isso pra você chegar lá, você diz exatamente o segmento que você quer, você consegue cortar um pedaço e colar outro. Certo? É um verdadeiro find-replace. Vocês viram esse termo? É que vocês ainda estão começando na computação, né? Vocês nunca foram no editor de texto e pediram find-replace? Ele sai trocando uma palavra por outra, né? Então, você consegue ir trocando o DNA. E isso é poderosíssimo, porque agora você consegue começar a ir trocando o DNA das coisas. E aí, depende do que você quer fazer, isso não é mais uma fantasia. Isso se faz hoje no laboratório de forma corriqueira já. Não é mais uma coisa fantástica. Eu não sabia que isso é possível. Isso é possível. É claro que há uma diferença entre trocar o DNA de uma pessoa inteira. Ah, eu quero que meus olhos agora sejam verdes. Não, não é assim também. Calma lá, vamos devagar, tá certo? Pra você trocar o DNA de uma pessoa inteira, você tem que ter um jeito de chegar em todas as células dessa pessoa. Não é tão simples assim. O que eles fazem, geralmente, é atingir células embrionárias, células-tronco, né? Eventualmente, eles vão atrás de, por exemplo, você pode usar isso pra construir uma vacina, né? Eu tava lendo o artigo agora, tá se falando tanto de coronavírus, né? Como é que vai atrás de uma vacina rapidamente, etc. E usam técnicas desse tipo, né? Bom, por que data science? Essa é a minha pergunta. Por que eu preciso de um negócio chamado de ciência dos dados? Eu nem falei o que é ainda, né? Data science, né? Eu já falei alguma coisa que alguém viu diferente do que eu falaria, a não ser essa parte genética. Mas aí você fala, André, você não tá falando de ciência dos dados. Você tá falando de genética. Ok. É muito legal, mas não é ciência dos dados ainda. Por que alguém precisa de um negócio chamado de ciência dos dados? Pra fazer essa questão. Bom, vamos supor que eu quero agora resolver o problema do ser humano. Era isso que a gente tava falando aqui? Então, o que eu teria que fazer? Achar alguma coisa parecida no ser humano, concorda? Por exemplo, eu posso usar a base da similaridade. Eu quero encontrar uma conexão, tá certo? Então, eu quero ver se tem algum gene no ser humano. E eles já estão fazendo trabalhos assim. Esse é um trabalho que tá mostrando que genes que têm origens comuns em ancestrais, podem ter efeitos, por exemplo, eles querem ver se um gene alterado, que gera, deixar uma córnea opaca, tá certo? Ele tem um gene equivalente que faz a mesma coisa numa mosca, num peixe, num... Por que eles querem fazer isso? Porque na hora que eles começarem a construir esses mapeamentos, eles conseguem pegar coisas que funcionaram no negócio e usar no outro, tá certo? Aí eu pergunto pra vocês o seguinte. Existe um banco chamado GenBank. Tá certo? Bom, ele pega todos os sequenciamentos que se fazem de DNA, etc, 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 e ele armazena, não é? E uma coisa razoável seria começar a fazer umas comparações pra tentar achar essa similaridade. Vocês concordam comigo? Chuta quantos genes tem esse banco? Quanta sequência? Sequência, não quantos genes. Quantas sequências tem esse banco? Chuta um número. Um milhão? Um milhão? Tanto assim, um milhão? Acha que é um milhão? O que mais? Você foi pra o que? Um trilhão? Um trilhão? Você já chutou logo, chutou pra cima mesmo, assim. Vai lá, quem mais? Tem um número aí. Chuta um número. Quanto vocês acham que tem lá? Dois milhões. Dois milhões? Dois milhões. Hoje. Hoje. Porque esse número está crescendo progressivamente, como eu vou mostrar. Eles têm 216 milhões, 214 mil, 250. Sequências. Não é uma base, são sequências. Cada sequência dessa gera mais trusilhões. Tá certo? E aí tem um problema que é o seguinte. Quando você pega um gene, antigamente se dizia assim, um gene, vamos imaginar que uma sequência dessa seja um gene. Tá certo? Um gene gera uma proteína. Hoje em dia está se vendo que, na verdade, não é bem assim. Às vezes, partes diferentes ou formas diferentes do gene, ou dependendo de combinações, geram proteínas. O que significa que, às vezes, se você pegar um gene, pra você saber quantas proteínas ele gera, pra você saber como ele age no corpo, a gente está multiplicando isso por cem ou por mil. Tá certo? Então, como é que eu consigo processar tanto dado, não é? Por exemplo, o genoma humano tem 3.3 bilhões de bases. Porque agora eu não estou falando de sequências inteiras, estou falando de bases. Só o genoma humano. Tá certo? Como eu encontro aí no meio o que eu quero? As coisas crescem a cada ano. Então, vamos ver, por exemplo, o sequenciamento do genoma. Lá na década de 80, era muito caro fazer isso. Você tinha 10 bases sequenciadas. Hoje, você está vendo? Essa figura eu peguei da Nature em 2009. Então, ela já está desatualizada. Tá certo? Aí você falou, mas André, você me falou de 200 milhões. Ali está falando de 1 trilhão. Mas ele não está falando de sequência. Ele está falando de quilobases. Milhares de bases. É porque uma sequência dessa pode ter milhares de bases. Muitas bases. Tá certo? Então, a gente hoje está chegando a 1 trilhão. Mas o problema não é só esse. É que a curva está crescendo exponencialmente. Tá certo? Existia uma lei que a gente falava e o custo está caindo. O custo está caindo. Tá ficando cada vez mais barato. Então, daqui a pouco, sequenciar genoma, entendeu? Você chega lá na loja, quer comprar um negócio, o cara já sequencia seu genoma, já vê quem você é, não sei o que. Não está longe de acontecer um negócio assim, tá certo? Exagerei um pouquinho, né? Tudo bem. Mas assim, está caindo isso, faz com que você sequencia cada vez mais. Só que o problema é que a lei de Moore, existe uma lei... Ah, isso aqui está mostrando o crescimento do Genbank, né? Que é isso que eu mostrei para vocês. Então, isso aqui é uma curva logarítmica. Não sei se vocês estudaram isso. É uma curva... Ela parece que está indo sequencialmente, mas na verdade ela está crescendo como uma potência, tá certo? Isso é o problema que a gente chama de Big Data. E é um problema complexo, porque os dados estão crescendo de uma forma absurda, tá certo? E as pessoas estão dizendo assim, cara, esses dados têm potencial de nos dar respostas muito importantes para problemas. Como a gente vai conseguir fazer com que processar esses dados? O que está acontecendo é que a bola da vez está vindo para a nossa mão. A gente da computação. Por quê? Porque todas as ciências agora estão gerando volumes imensos de dados. E quem é que vai conseguir desenvolver as técnicas para esses caras acharem o que eles querem? Tá certo? E não é só fazer computador mais poderoso. Porque a lei de Moore, que é uma lei que se fala na computação, diz que o poder de processamento dobra a cada ano, certo? Isso já não é mais verdade. E mesmo que fosse, não ia ser suficiente mesmo assim. Tá certo? Então o nosso poder de processamento não aguenta mais. Não cresce como os dados. Os dados crescem muito mais do que os processamentos. Então para alcançar o sonho que a gente tem de dar respostas, dado que a gente tem os dados, a gente precisa de pessoas que tenham ideias muito criativas de como achar soluções para os problemas. Vamos falar de ideias criativas. Então eu vou falar de um outro sonho que é, eu acho que esse todo mundo concorda, que tem uma vida saudável. Você quer estar bem em saúde, você quer ter... Não é? Concorda? Então eu vou trazer um problema bem comum. Tá certo? Que é pessoas que tomam mais de um medicamento. Vocês ainda são jovens, vocês não conhecem muito esse programa, a não ser que vocês conheçam por causa dos pais e dos avós de vocês. Tá certo? Mas é muito comum que pessoas tomem mais de um medicamento diferente. E pouca gente sabe. Ah, não? Mas eu li a bula toda do remédio. Não tem nenhum efeito colateral. Esse efeito colateral não está escrito lá na bula. Você tem um remédio A, tem uma bula, você leu toda. Efeitos colaterais. Remédio B, você pegou a bula, leu toda. Efeitos colaterais. Ah, mas será que combinando os dois, tem efeitos colaterais que não estavam nas duas bulas? Sim. Sim. É, tem efeitos colaterais que não estavam nas duas bulas. Tá. E aí se a gente for para o número de medicamentos, a gente vai chegar novamente em números muito grandes. Aí a minha pergunta é, como é que eu saberia, olhando dois medicamentos, os efeitos colaterais que podem surgir na combinação dos dois? Tem alguns que inclusive é morte súbita. Eu vou mostrar um caso aqui, que o cara morre, morte súbita. Porque você usou dois medicamentos. Corriqueiros até. Junto. E aí? Como é que você descobre isso? Como é que vocês fariam para descobrir isso? Me fala aí. Você tentar olhar todo mundo que tomou os dois remédios. É, isso é uma boa ideia. Tá certo? E isso acontece na prática. Tá? Então você adiantou um negócio. Então, essa pesquisa que eu estou falando, tem um TED Talk que vocês devem assistir desse cara, que ele fez essa pesquisa. É sensacional como ele fez isso. Então, tem um negócio chamado Adversal, são sistemas, né? Adversal Event Report System, que é um sistema onde você chega lá e diz assim, no sistema, olha, eu tomei o remédio A e o remédio B e tive esse problema, aconteceu isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tá lá. Ok? Quantos registros esse sistema você acha que tem nos Estados Unidos? Só entre 2004 e 2009? Agora vocês só querem número muito grande, né? Tudo bem, não é tanto, não. São 1 milhão e 800 mil. Não, de quantos eventos que foram reportados nesse sistema. Medicamento tem mais um monte. O problema que fica grande aí é quando você começa a fazer cruzamentos, tá? Por exemplo, há quantos medicamentos existem? Vamos supor, eu vou chutar um número aqui, eu até ia procurar esse número, mas vamos pegar um número baixo. 20 mil. É baixo, tá? Só que se você quiser ver efeito cruzado de 2, você tem que fazer a combinação 2 a 2. Vocês estudaram isso que vocês fizeram vestibular. Você vê que esse número já fica grande, tá certo? Se você imaginar que cada par tem um conjunto de sintomas e não sei o que, não sei o que, você já vai multiplicar por um outro número aí. Esse número vai ficando gigante, tá? Bom, e aí? Tem outro problema, fala. Sim, sim. Você tem razão. E na verdade é isso que acontece, tá certo? Eles conseguem achar muito efeito cruzado de remédio nessa base. Eles acham muito, tá? Só que o mundo é tão complexo que a gente tem o seguinte problema. Muita gente tem problema e você não sabe se é porque ele tá tomando aqueles dois medicamentos. Porque o cara tá tomando 3, o cara tá tomando 4, o cara fez uma cirurgia recente, o cara tomou um tiro, o cara não sei o que. Aí você não sabe, foi porque ele tomou o tiro, ele diz assim, ó, eu tomei um tiro e também tô tomando esses dois remédios e tô sentindo dor no lugar da ferida. Ah, bom, é, é, você entendeu? É, não, mas eu tô exagerando, mas é verdade. O cara não consegue isolar. Ah, é só porque você está tomando esses dois remédios. Oi. Só pra isolar os dois medicamentos, fazer a combinação dos dois medicamentos, fazer os compostos que vieram... Tem gente que pensou nisso. Cara, você não tem ideia da complexidade desse negócio. Porque o corpo humano, ele é extremamente complexo. Agora eles estão tentando analisar quantas variantes de proteína tem no corpo humano. E tem estudos que estão falando entre 100 mil a 1 bilhão. Então assim, aí vocês dizem, ah, tudo bem, vamos ver com o que esse negócio reage. É, é complexo demais. Mas eu tô dando esses problemas porque essas coisas que vocês estão pensando, pode ser que alguém queira fazer isso. E é por isso que nós estamos aqui. É porque todos eles estão ficando números grandes demais, tá certo? E os cientistas estão vindo pra nós. Porque hoje em dia tá ficando cada vez mais barato obter os dados. O problema não é obter. Obter hoje em dia. Você tem um relógio no seu pulso que pega cada sua pulsação. Só esse relógio do seu pulso vai gerar um bilhão lá de informações sobre você. Só sobre você. E aí? O que eu vou fazer com isso? Então, esse é um problema complexo. E esse cara, ele achou uma solução muito interessante pra esse problema. Porque o problema é o seguinte. Ele quer, agora, e agora eu tô falando de prever, ele quer prever um efeito colateral. Certo? Ele quer dizer assim, eu acho, eu vou predizer uma coisa. O que que ele fez? Bom, aí ele tá falando... O que que ele fez? Ele foi lá... Bom, isso aqui são as bases que ele pegou. Isso aqui é porque eu dou um curso. Depois, se vocês quiserem, esse curso é gravado. A gente dá um curso de ciência dos dados em saúde aqui na Unicamp, pra quem quiser. Aí ele foi lá... Onde é que tá o negócio? Aqui. O que que ele fez? Eles foram lá, olharam e disseram assim, bom, eu vou analisar vários medicamentos usados em comum e existe um padrão que eu posso... Eu posso construir um padrão que prediga o que que pode surgir, um padrão previsível do que que pode surgir a partir das combinações dos dois. É uma técnica estatística. Eu não vou entrar em detalhes nela aqui agora. E aí, ele vai fazer essa predição. E ele vai montar um modelo preditivo, onde ele vai prever o que pode acontecer usando esse, qualquer esse, qualquer... E ele vai tentar ver se tem algum, que tem alguma coisa reportada, que foge do modelo que ele tava prevendo. Tá certo? E se tiver alguém que foge, ele tá dizendo, esse medicamento tá estranho. E foi... Eles descobriram, por exemplo, e esse é um exemplo das coisas que eles descobriram, que tinham dois medicamentos muito usados. Um deles era pra pressão, eu acho, cadê? Ele tá aqui em algum lugar. Bom, não lembro, mas um deles é pra pressão e o outro era pra... Não lembro se colesterol, alguma coisa assim. Eram dois medicamentos muito comuns usados. E que um dos efeitos colaterais era a morte súbita. Tá escrito aqui. Ah, mas você fez uma predição baseada em um modelo matemático. Como é que você sabe que isso é verdade? Porque eu fiz a predição, é verdade, só predisse. Agora eles foram lá em prontuários eletrônicos de hospitais. Pegaram N prontuários eletrônicos. E analisaram pessoas que tomaram os dois medicamentos e verificaram que, de fato, o que eles tinham predito estava correto. E ninguém nunca tinha reparado isso. E ninguém nunca tinha associado isso. Certo? Baseado nos dados. Então, a predição, todo o processo foi feito baseado nos dados. Tá certo? Então, essas questões, elas começam a remeter a várias coisas pra vocês começarem a entender o seguinte. A gente tá se deslocando pro mundo onde a disponibilidade de dados, ela é muito grande. E tá ficando cada vez maior. Em todas as ciências. Todo dia bate alguém de alguma área lá na minha sala pra dizer Ah, então, você não quer trabalhar comigo? Porque você é aquele cara que consegue processar um monte de dados? Então, eu tenho um problema assim, 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 assim. Se você for olhar clima, se você for olhar... Pra onde, pra que lado você olhar? A área de redes sociais. Pra que lado você olhar? Você vai descobrir um problema. Quer ver? Salvar o mundo. Vamos falar em salvar o mundo. Tudo bem? Eu tinha que trazer um problema de coronavírus aqui pra cá. Certo? Então, se eu... Como vocês acham que eu poderia predizer onde vai ser o próximo grande... A grande surto de coronavírus? Como, por exemplo... Será que eu poderia ter um modelo pra predizer o que aconteceu na Itália? Quem é que vai me dizer? Fala. Eu poderia, por exemplo, ver onde já tá complicado e transpar as rotas de... Onde tem mais intercântico de gente daquele país que já tá infectado pra outro país. Boa! Gostei da tua solução. Boa essa. O que mais? Fala. Mas também tem que ter uma informação que a gente vai fazer um país que vai fazer um país que ele cagar a pessoa. A qualidade dos dados você tá falando. É isso? Ah, se o país tá divulgando os dados, etc. É, eu tô falando assim. Qual é o... Que tipo de dado que eu tenho pra fazer essa análise? É isso que você tá me falando, né? Certo, correto. Se o país se importa com o surto, se ele tá dedicando muito dinheiro pra gente vai proteger contra... Se ele tá impedindo... Sim, isso aí são diretrizes, né? Mas eu tô dizendo o seguinte, eu quero predizer o negócio, certo? Como é que eu faço? O que eu teria que fazer? Fala. Boa também. A ciência tá indo muito nessa direção agora de dar muita importância pra construção genética das pessoas e tá cada vez mais barato. Tem ferramentas que você consegue pegar uma amostra, um A e BUM! Pegar todo o genoma da toda aquela amostra e tudo que tem ali, assim. Tá. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas é realmente, tô começando a fazer estudos assim. O que mais? Ver as antigas, é... Certo. São os climas dos países que já foram fortemente afetados? Também. Então, ver as passadas, por exemplo, é encontrar padrões, né? Como foi que a gripe suína se espalhou? Será que tem um padrão que eu consigo prever? Será que o clima interfere? Também. Aí eu tenho que cruzar dados de clima, eu tenho que fazer uma análise pra fazer a predição. Qualquer uma delas é difícil, porque vocês estão vendo que os caras não estão acertando muito. Então, é difícil, mas não é porque eles são incompetentes. É porque é muito difícil o problema. É muito difícil. Mas eu vou te dizer, hoje a gente tem ferramentas que a gente tá conseguindo fazer muito mais do que, por exemplo, se você olhar na história lá, algumas epidemias passadas, a gente tá conseguindo fazer mais. É porque as pessoas nunca estão satisfeitas, sempre estão reclamando, etc, etc. Mas você vai pela gripe espanhola, o que aconteceu, que as famílias botavam os corpos nas portas das casas dos mortos e vinha um carrinho passando pra pegar os mortos, a gente já tá muito melhor do que aquilo. E muito é por conta do sistema de informação nosso, tá certo? Então, a nossa pergunta é por que a ciência dos dados nos ajudaria nisso, tá certo? Já que a galera tá pensando, ah, vacina, um monte de coisa, por que a ciência dos dados vai ajudar a gente? Vocês já ouviram falar de fenômenos emergentes? Tá. Já ouviram falar disso? O que que é um fenômeno emergente? Tá surgindo? Tá começando a ficar popular? Ou ficar mais importante? Também é essa a interpretação, mas não é a que eu estou interessado agora. Ah, seria como o efeito de vários fatores não é meramente a soma do efeito, que cada um dos fatores individuais teria por si soma. Exatamente. Essa é a definição. Então, a ideia da emergência é o seguinte, será que eu consigo pegar pedaços do negócio, olhar cada pedaço e explicar o todo, tá certo? Então, hoje em dia, e isso é uma questão, porque por muitos anos a ciência entendia que uma das formas de tratar problemas era você ir partindo problema em pedaços menores, né, e estudar cada pedaço menor e conseguir resolver. E aí depois surgiu uma corrente que falou assim, mas peraí, galera, eu acho que não é por aí, porque tem coisa que você só consegue entender a partir da interação dos pedaços, tá certo? E, por exemplo, se você olhar coisas simples, como bandos de pássaros voando, ele é um fenômeno emergente. Se eu pegar um pássaro, botar lá, prender ele, eu deixar ele sozinho, ficar estudando pássaro, eu não vou entender como é que esse bando faz esses movimentos, tá certo? E muitos outros fenômenos. E um deles é, por exemplo, o que a gente tá tratando aqui. Por quê? Qual é o fenômeno fundamental, quando eu fiz essa pergunta sobre onde vai acontecer a próxima surto de coronavírus? Que efeito fundamental eu tô estudando? Qual é o fenômeno que eu tô estudando? A pessoa infectada significa o quê? Isso acontece por quê? Sim, mas qual é o fenômeno que tá acontecendo? Infecção. É uma infecção que eu tô estudando. Uma infecção, que é o contágio, vamos chamar assim, é o fenômeno fundamental. E é ele que eu tô querendo predizer. Eu tô querendo olhar isso aqui e dizer assim, como esse negócio se espalha, tá certo? O contágio é um fenômeno de rede, tá certo? Ele forma uma rede. E essa rede, ela é uma rede complexa, tá? E tem uma área na computação chamada, em ciência dos dados especificamente, chamada, ela é uma interseção com ciência dos dados, muita gente em ciência dos dados usa isso, que se chama redes complexas. O que as redes complexas fazem? Ela tenta olhar o seguinte, aí teve alguém que sugeriu a ideia de olhar as rotas, e isso é uma coisa muito usada. Será que eu consigo analisar a rede de trajetos e eu consigo predizer, não é? A resposta é sim. Você tem muitas predições muito precisas que você consegue fazer. Essa área, eu tenho até palestra, se alguém quiser saber e tal. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso é muito rápido, eu tô dando só um overview. Mas é uma área que funciona mais ou menos assim. Você consegue analisar as coisas olhando o que a gente chama de topologia da rede. O que é a topologia da rede? É um fenômeno emergente. Ele é como as coisas interagem na rede. Olhem essa rede, tá certo? Essa, na verdade, é uma topologia que foi construída a partir de uma rede social. E as conexões que vocês estão vendo aí são conexões de amizade, tá certo? Bom, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vamos imaginar que essa rede fosse rede de conexões entre países, tudo bem? E que vocês, e que a gente já mapeou um monte de coronavírus desse lado aqui. Mas nada, não é? Tudo bem? Tem algum aqui, um aqui, um aqui, um aqui? Eu quero que vocês escolham... Eu tenho dinheiro pra fazer uma campanha massiva, pra impedir que o coronavírus passe por dois desses nós apenas. Que não tem ainda, um lugar que não tem ainda. Eu vou escolher só dois e eu tenho que massivamente atuar pra que naqueles dois lugares não aconteça nenhum caso, não seja transmitido nenhum caso de coronavírus. Quais dois você escolhe? Lante? Esse aqui? E esse? Por quê? Porque eles conectam as duas comunidades. É claro que tem uns ali em cima que estão conectando as duas diretamente, mas nada é perfeito, na verdade, né? Mas assim, se eu pegar esses dois nós, eu consigo talvez impedir que uma grande parte do fluxo vá pro lado de lá. Tá certo? Existe uma área que você consegue rodar algoritmos que definem isso pra você. Tá certo? Que ele vai te dizer, olha, esse e esse. Isso é muito usado de forma positiva e muitas vezes de forma negativa em redes sociais, por exemplo. Vocês imaginam que isso são comunidades, tá certo? E que eu quero, e que eu sei que aquela comunidade vermelha ali, ela tem a ideologia que eu quero. Ela tá do meu lado, tá? Mas aquele pessoal de verde ali, aqueles miseráveis ali, eles pensam diferente e eu quero influenciar aqueles caras. Tá certo? Adianta eu investir no pessoal roxo ali em cima? Não adianta, porque aquele pessoal é mais ou menos ali como eu ali. Não adianta. Tá certo? Em quem é que eu vou investir? Tá? Ah, pode ser que valha a pena investir naquele azul claro ali, concorda? Porque aquele azul claro não é os caras são radicais contra mim e eles têm uma ponte boa com os verdes. Tá certo? Então isso se usa hoje muito, muito em redes sociais. Tá certo? Na maioria dos casos de forma negativa, eu diria. Pra influenciar pessoas com ideias que eu quero influenciar. Ou pra fazer as pessoas acreditarem em notícias que eu quero que elas acreditem. Tá certo? Bom, aí tem vários problemas, eu não vou entregar em detalhes, você pode predizer links. Essa área é muito interessante porque ela tá começando a mostrar que há comportamentos que são influenciados pela rede. Antigamente não se sabia disso. Por exemplo, dado esse zumbi aqui azul ali, tá certo? E dado os quatro potenciais nós, e eu botei de cinza aí, não sei se dá pra ver, que ele pode ser amigo. Qual dos quatro você acha que ele vai ser amigo? Você acha que baseado no fato de ele ser mais parecido com um deles, mais... Certo? A gente pode dizer que duas pessoas fazem amizade por características pessoais, por afinidade, pode? Pode, claro, né? Pelo amor de Deus, eu não tô querendo não fazer vocês saírem chorando. Minha amiga, não, não é isso. Claro que isso, sim, né? Sim. Tem afinidade pessoal, tem outras coisas. Mas um dos fatores muito importantes, muito importantes, que a maioria das pessoas não sabe, se eu estiver falando... É o seguinte. Se eu fizer estatísticas em redes, aí eu não tô falando de fulano, não tô falando de um aqui que eu escolhi na sala, mas se eu pegar na média de milhões de pessoas, e eu disser, esse cara é um cara da média de milhões de pessoas, ele tem chance igual de ser amigo de todos esses? Não. Não tem. O que está mais conectado, que é, provavelmente, aquele roxo ali, é o cara que tem mais chance de virar amigo desse cara. E isso é um fenômeno que eu não tô inventando, ele foi demonstrado em análises de redes com milhões ou bilhões de conexões. Tá certo? Então, isso é pra mostrar que a rede é fundamental pra você entender alguns fenômenos. Tá certo? O nosso cérebro é uma rede. Tá? E ela tem características equivalentes às redes sociais. Por exemplo, tem um trabalho que ficou famoso, que o cara mostrou que a distância de conexão de conhecer entre duas pessoas quaisquer na Terra. Duas pessoas quaisquer. Agora, eu não lembro o número certo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É. São seis conexões, seis graus que ele chama. Ou seja, eu posso escolher uma pessoa e eu digo assim, quantas pessoas, eu vou imaginar, esse foi o experimento que ele fez. Eu quero te entregar um, eu te mandar um e-mail. Porque naquela época era enviar uma carta, né? Eu quero te enviar um e-mail e eu quero que você mande esse e-mail pra uma outra pessoa que você conhece que você acha que pode chegar na pessoa que eu tô falando. Tá certo? Então, eu posso pegar um presidente de um país qualquer aí que eu queira. Ele me deu que aproximadamente seis graus me separam dessa pessoa. E isso se deve à topologia da rede, que eu não vou entrar em detalhes. Mas a mesma estrutura se usa no cérebro humano. O cérebro humano tem, não lembro se são bilhões ou trilhões, são trilhões de, não sei se são conexões ou neurônios, mas a gente tem uma quantidade gigantesca. Só que a distância entre um neurônio e outro é um número pequeno de conexões, de qualquer dois neurônios do cérebro. Certo? E isso é uma rede complexa. Enfim. Não vou entrar em detalhes, tem várias coisas que eu podia mostrar aqui. E isso também se aplica, por exemplo, quando eu falo num... Tem um vídeo que vale a pena vocês assistirem, eu não vou mostrar aqui porque não vai dar tempo, mas é como os lobos mudam os rios. Esse vídeo mostra que a rede da natureza, do ecossistema, ela é extremamente complexa. E mostra um relato real de como a reintrodução de lobos num parque, depois de muito tempo, mudou completamente, completamente, toda a panorâmica, a dinâmica, inclusive o curso do rio no parque. Está certo? Isso é para mostrar que as redes são tão complexas que é muito difícil predizer as coisas. Bom, aí eu poderia mostrar N exemplos nessa direção. Você é feliz? Você acha que é um destino da humanidade? É um sonho da humanidade? Vocês acham? É. Então, aí eu vou mostrar para vocês coisas interessantes. Redes sociais. Está certo? As redes sociais são o lugar onde as pessoas compartilham coisas, não sei o que, e tal, e tal. Eu quero mostrar para vocês um estudo que foi feito no Facebook. houve controvérsia sobre esse estudo, depois eu vou comentar, mas o primeiro estudo que eles fizeram foi um estudo estatístico, está certo? Mostrando o seguinte, existe uma correlação entre a quantidade de pessoas que a quantidade de solteiros numa cidade e a quantidade de pessoas procurando um relacionamento, está certo? Não é nem a quantidade, a palavra seria a densidade, a densidade no sentido de dado o tamanho da cidade, vou fazer uma proporção ali, e mostra que quanto mais solteiro tiver, menos gente está procurando um relacionamento sério. Por quê? Alguém imagina? Tem uma hipótese para isso, mas aí já, a hipótese é que existe uma influência, hoje em dia tem vários estudos que mostram influência de lugares que tem mais pessoas com obesidade tendem a ter outras pessoas com obesidade, ou que tem mais pessoas, então eles, oi? Questão social? Questão social? A pressão. A pressão social, também, é uma boa explicação, você vai sofrer menos pressão ou mais pressão a depender de onde você vive, né? A pressão social, mas a sua vontade de aparecer com o resto. Isso, boa também. E outra que você vai ter mais disponibilidade de pessoas que estão saindo, aí você comprometeu com o relacionamento só. Também, pode ser, então tem várias explicações, mas isso você está mostrando a partir dos dados, isso são dados, sem explicação nenhuma, só está mostrando uma correlação, está certo? Essa é a que eu gosto mais, essa é sensacional, está certo? Isso, são dados do Facebook, teve uma pessoa do Facebook envolvida nessa pesquisa, está certo? Esse é o número, vocês estão vendo um ponto zero ali? Ali é o número de posts de uma pessoa antes de declarar no Facebook que entra num relacionamento e o número de posts depois. Isso é uma média de milhões de pessoas, não é uma pessoa só. pequenininha a variação, né, do YouTube? Hã? É pequenininha a variação. Então, vejam que interessante, né? Aí as pessoas podem criar, tá vendo? Agora entrando no relacionamento, cadê? Não põe mais posts, né? Mas, eles também avaliaram o que eles chamam de emoções positivas dos posts. E aí antes de entrar no relacionamento e depois. Então as pessoas postaram menos, mas estão mais felizes, ok? Mas isso é para mostrar para vocês que isso pode ser visto para entender as pessoas, mas data science também tem um perigo. E um perigo ético que a gente tem que trabalhar junto nisso, né? Por exemplo, esse foi um experimento feito que foi muito questionado que envolve será que eu consigo contagiar as pessoas a terem emoções positivas ou negativas? Será que eu consigo influenciar as pessoas? Então nesse experimento o que eles fizeram foi o seguinte, eles escolheram um grupo que eles filtraram posts negativos para aquele grupo. Então, e no Facebook isso, eles saem eu filtrando posts negativos. Eles pegaram um outro grupo que eles filtraram, eles não criaram post, tá certo? Dos posts que a pessoa deveria receber, eles filtraram aqueles com mais emoções negativas. Para o outro grupo, eles filtraram posts com emoções positivas. E tinha um grupo de controle ali no meio que não tinha filtragem. O grupo que recebeu mais posts negativos passou a postar coisas mais negativas. E o grupo que recebeu mais posts positivos passou a postar coisas mais positivas. Note, veja que tipo de poder que a gente tem. Eu não estou dizendo que eu estou feliz com isso, eu estou dizendo o tamanho da responsabilidade. Tá certo? Bom, a gente tem esse mundo de dados e a gente ainda está aprendendo o que fazer com isso. Por exemplo, o próprio Facebook, ele tinha em junho de 2019, 1,59 bilhões de usuários ativos. está certo? Está certo? E aí ele tem, se você pegar 2,7 bilhões nas últimas horas, aqui está cortando, mas assim, os números de postagem, de coisa, é gigantesco. Como o Facebook roda um algoritmo para puxar esse negócio? Eu vou passar rápido por esse último aqui, porque eu quero concluir, mas ganhar a próxima Copa pode ser um sonho nosso. Eu sempre gosto de pegar no pé da galera, porque na verdade é o seguinte, tem um filme que vale a pena assistir, que é esse Moneyball, que mostra um cara que foi meio que visionário, que pela primeira vez ele começou a usar o que nós podemos chamar hoje de ciência dos dados para tomar decisões de como montar o time dele. Está certo? E ele começou a fazer o time crescer e ascender por causa disso. Isso foi baseado em fatos reais. Está certo? e tem vários artigos mostrando como o time da Alemanha que ganhou do Brasil, aquele famoso, que a gente não precisa ficar relembrando, ficar pisando na ferida é muito chato, mas ele teve o suporte da SAP, que é uma mega empresa alemã, e eles trabalharam com essa parte de ciência dos dados para definir vários aspectos sobre desde escolha até jogadas, até decisões, etc, etc. Está certo? Então, depois vocês podem ver mais detalhes, mas é uma área muito que hoje em dia tem times que estão contratando pessoas, analistas de dados. Está certo? Porque realmente os caras estão começando a entender que isso é muito importante. E não é só essa área que eu estou falando. Tem N áreas que as pessoas estão atrás. Saúde, recentemente eu recebi uma chamada se eu conhecer alguém da área de ciência dos dados para tratar de desenvolver coisas num hospital. Está certo? Aqui no Brasil. Então, realmente o negócio está começando a crescer bastante. Está certo? E tem vários... Oi? Ah, ele consegue predizer. Eles estão mostrando que o sistema consegue predizer. É, então. Essas coisas começam a crescer cada vez mais. Está certo? É claro que muitos de vocês poderiam dizer assim, ah, eu gostaria que a Copa do Mundo não tivesse essas coisas, que fosse diferente, etc, etc. O que eu sempre digo é o seguinte, se vocês querem fazer um futuro diferente com ciência dos dados, participe aí do processo para mostrar como nós devemos construir o futuro. Não adianta a gente ficar falando mal. Ah, esses caras são os demônios, não sei o que. Não vai adiantar nada. Está certo? Vocês querem construir um futuro melhor? Então façam parte dele. Entrem no processo e nos ajudem a dizer que caminho a gente deve seguir. Por exemplo, uma das coisas que está sendo muito, muito criticada nos últimos tempos é, será que a ciência dos dados não está atrapalhando a nossa construção de uma sociedade democrática? Certo? Vocês deveriam assistir um documentário chamado Our Brand is Crisis. Está certo? Eu, ele é de 2002, porque tem um filme que foi baseado no mesmo coisa, com o mesmo nome e é o mesmo coisa, só que o filme, ele é fictício e eles pegaram, eu acho que Sandra Bullock, é um negócio mais, tá? Também é sobre a mesma coisa, só que o primeiro, que é o de 2002, não é um filme. Eles filmam as coisas acontecendo na hora, é um documentário. É realmente um negócio impressionante que eu não sei como eles conseguiram autorização para fazer isso. Mas eles mostram como uma empresa, na época não chamava de data science, mas como uma empresa usando dados, eles conseguiram fazer um candidato que não tinha muita chance de ganhar contra a Evo Morales, tá certo? Ele, ele estava lá na rabeira, ele virou o favorito e ganhou as eleições, tá certo? E depois sofreu um impeachment, porque, não, é sério, porque na verdade a construção toda do candidato foi baseada só no que as pessoas queriam ouvir e não tanto no que ele era capaz de fazer, né? É sério, é por isso que às vezes a ciência dos dados não ajuda, porque eu não estou querendo usar a ciência dos dados para fazer o cara ganhar, mas eu preciso entender o que é isso aí, tá certo? Tem um post no Facebook muito bom, muito bom, dessa Carol, não sei se pronunciar o sobrenome, mas ela fez um estudo mostrando que o Facebook e outras redes sociais podem ter tido um papel muito importante em influenciar, não que ele em si quis fazer isso, mas o uso dele foi usado para influenciar na decisão da separação da Inglaterra e da Europa, tá certo? O que a gente chama de Brexit, ok? Então, o que vocês precisam se vocês quiserem entrar nisso, né? Então, participar do INIS eu acho que é fundamental, certo? Eu estou falando muito sério, essa galera é muito legal e eu, se entrasse na área de Data Science, a primeira coisa que eu ia fazer eu ia entrar aqui era, eu quero participar desse grupo aí para ver como é que é o negócio. Um Data Scientist, ele não é um perfil tão simples assim e é por isso que eu estou dizendo que por enquanto a universidade não vai dar para você todos os elementos que você precisa e é por isso que é importante você se preparar, porque isso aqui envolve um monte de coisa. Por exemplo, envolve muita coisa de estatística, tem várias coisas que você faz em analisa, extração de informação, aprendizagem de máquina, processamento paralelo distribuído, tá certo? Recuperação, tem várias áreas que você combina e que você precisa saber. Muitos têm publicado coisas sobre o que que um cientista de dados precisa conhecer, tá certo? esse gráfico mostra você precisa entender de matemática, sim, sim, de matemática, principalmente estatística, tá? Você precisa entender de computação, isso é inevitável e você precisa entender do domínio, tá? Ah, eu quero trabalhar com saúde, cara, você vai começar a interagir com o seu domínio, mas vai ter que começar a aprender coisas do domínio. Então, olha, esse gráfico é ainda melhor, não é? que ele mostra ali, matemática e estatística. Hoje eu acho que para a ciência dos dados, estatística é tão importante quanto computação, tão importante quanto, tá? Vocês deviam conhecer na mesma medida, porque ciência dos dados é muita estatística, tá certo? E é por isso que tem muita gente da estatística já pensando, E eu incentivo, você é da estatística? Ah, não, você vai fazer uma pergunta, vá, vá. É, então, eu também nunca entendi isso. Talvez um cara que ele sabe muita computação e interage com alguém que sabe o negócio, mas não entende nada de estatística, eu tô imaginando, né? Eu não sei, eu não lembro, eu tenho que voltar lá para o artigo para entender porque que tem um danger zone ali. Oi? Oi? Eu acho que você tem um verdadeiro da área que vai fazer disposições. Excelente resposta. Você entendeu a resposta dela? Oi? Eu vou adotar a sua resposta. Como é teu nome? Giovana. Giovana, eu vou adotar a resposta de Giovana, é excelente. O que ela falou é o seguinte, o que acontece com uma pessoa que não entende estatística? Uma das coisas que você não entende é como é que você consegue provar que uma correlação existe, tá certo? Como é que aquele cara lá das drogas conseguiu provar que usar A com B realmente causa morte súbita? Não é fácil, não. A estatística é um negócio muito difícil, não é fácil provar isso, tá certo? Inclusive, quando eu mostro as aulas de ciências usadas, a gente gosta de mostrar o que a gente chama de correlações espúrias. Se o cara não sabe o que ele está fazendo, tem um site que só mostra isso. Você consegue correlacionar o número de mortes na banheira pelo número de aparecimentos de um ator famoso em filmes de Hollywood. E aí você diz, ah, eu consigo correlacionar. Quer dizer que o número de aparecimentos causou morte de afogamento na banheira? Não. Entendeu? Então, aí é que entra saber a estatística. Que geralmente nem o cara de computação, nem o cara da área sabe tanto dessa coisa aí, tá certo? Então, é por isso que isso é muito importante. Bom, e aí tem o perfil do profissional que tem que saber coisas de matemática, estatística, bancos de dados é uma área muito importante porque tem muita gente que esquece essa coisa. Tem muita gente que acha que ah, data science é só machine learning. Ah, grande ilusão. Se fosse tão fácil. Tá certo? Não é. É só banco de dados. Não é. É só, é, realmente é um conjunto de habilidades. Não se iluda. Às vezes vocês vão achar problemas que você não sabe como processar tanto dado. E aí tem que entrar um cara que se entende de processamento paralelo. Que entende de armazenamento distribuído. Que entende de como paralelizar as coisas. Por exemplo, é um dos problemas. Muitos desses caras tiveram que fazer isso. Tá certo? Tá. E, claro, vale a pena? Não é? Isso aqui está antigo. eu não tive tempo de... Mas, assim, cada vez mais... Isso era 2015, hein, gente? Pensa aí. Cada vez mais se procura a gente... Então, ó, o número 1 em 2015 era análise estatística e mineração de dados. Tá? Eu gostaria de ter mais... Mas, novamente, ó... Aí, o número 1 computação em nuvem distribuída que tem correlação, né? Análise estatística e mineração de dados. Dois. Cara, os caras estão procurando muito. Não é? Saiu um artigo... Esse também é antigo, mas ainda se fala muito. É uma das áreas mais bem pagas da computação. Se alguém está interessado também em carreira, certo? Por quê? Porque, por exemplo, uma vez eu assisti uma palestra do cara que é cientista de dados no Itaú, certo? Quão importante para o Itaú é prever uma fraude? Quão importante para o Itaú é saber quanto ele vai te dar de crédito? Quão importante para eles é antecipar alguma coisa que pode estar acontecendo? Então, a ciência dos dados hoje virou base necessária para esses caras. Não é mais... não é mais um... Quanto o Uber precisa de ciência dos dados? Você acha? Para determinar quem é o carro mais próximo para te atender. Ou a melhor rota, ou o melhor preço, ou o melhor... Quanto? É só isso, cara. Se os caras não tiver um monte de cientistas lá, daqui a pouco eles vão ficar para trás. Porque vai ter um que vai oferecer mais barato. Não é porque ele é mais esperto, é porque ele consegue fazer uma conta melhor que ele sabe que vale a pena fazendo um pouco mais barato, ou uma rota melhor, ou escolhendo um cara diferente. tudo a ciência dos dados nesses contextos aí. Então, bom, isso é o... Tinha mais coisa, mas nunca dá tempo, eu sempre tenho muito mais para falar do que tem escrito aqui. Mas é isso, assim, eu quero encerrar aqui, se eu tiver tempo, mais uns minutinhos só.